Vitor Pedroso! Salve, galera! Como é que você tá? Você tá bom? 10 curiosidades que você precisa saber do Hack Room sobre as quests. Galera, esse vídeo aqui eu peguei desse youtuber aqui, o Boetia. Ele faz lives e vídeos de Hack Room em inglês, tá? Se você quiser dar uma olhadinha, o link do vídeo e do canal dele vai estar na descrição. Aproveitando pra falar, eu também faço lives, mas minha live é lá na Twitch, tá? Quem quiser acompanhar, twitch.tv barra Vitor Pedroso também vai estar na descrição. E eu sou um dos poucos canais brasileiros que fazem conteúdo de Hack Room, Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele seu likezinho pra fortalecer essa comunidade de Hack Room incrível. Curiosidade número 10. Esse daqui provavelmente é um dos mais antigos easter eggs do Hack Room, tá? Onde no Golden Trophy, você pode vir aqui nesse lugar, no Ato 8, quebrar esse potinho e tem uma bola de basquete ali. Você pode brincar de basquete e, além disso, tem duas cestas de basquete onde você pode brincar. Enquanto a galera vai matando os bichos, você pode apenas ficar brincando. O mais legal de tudo é que mostra a distância que você marcou o seu gol, eu não sei como é que fala. Então, além disso, quando todo mundo conseguir matar todos os monstros, você e seus amigos podem ficar brincando de basquete e ver quem acerta mais longe, porque aí mostra a distância. Curiosidade número 9. Nesse mapa aqui, o Christmas Cauldron, você pode refletir o ataque desses monstros com a espada e com o escudo, certo? Mas o que a galera não sabe é que você pode usar esse potinho aqui, ó, esse potinho que você encontra no mapa, e usar ele pra poder refletir os ataques. Cara, isso é bem divertido, eu não sabia disso e... Vamos experimentar na próxima live, quem sabe? Curiosidade número 8. Esse aqui provavelmente você sabe, mas pra quem não sabe, esse mapa aqui, o Jumbotron, tem um easter egg do Golden Trophy nele. Aqui você pode spawnar aquele globin que tem naquele mapa. Você só tem que, basicamente, ir nesse cantinho que ele vai mostrar agora e quebrar um pote do Golden Trophy que vai spawnar um globin. Dá uma ligada. Tá vendo aquele potinho ali, ó? Aquele potinho ali no cantinho do lado da câmera, quando você quebra ele, quebrou, ele spawna um globin. E aí você pode até ganhar pontos extras por matar ele no mapa. Curiosidade número 7. No mapa Jumbotron ainda, quando você mata o boss nessa salinha aí, se você subir nessas escadas aí e virar à direita, você encontra essa caixa com outra referência a um mapa, que é o Stunt Runner. É um mapa do Hack Room também. Você pode simplesmente encontrar essa caixa, é meio bobo, mas é legal de mostrar no vídeo, né? Olha só, essa é a sala que ele tá. Curiosidade número 6. Esse aqui é no mapa do Quest Isley of Schools. Esse aqui, galera, você pode simplesmente subir esse lugarzinho bem no começo do mapa, fazendo esse pakur todo, junto com seus amigos. Esse é bem divertido, galera. Dá uma ligada. Aqui você vai encontrar esse baúzinho, tá? Nada de demais. Quando você vira pra trás, você vai ver um lugar secreto pra você subir ali. Olha só, ele vai chegar lá e lá vai ter um easter egg de outro mapa. Olha lá. Atrás dessas caixas vai ter outros baúzinhos com várias moedinhas e também esses robozinhos que você pode pegar na mão e levar por onde você quiser no mapa. É um robozinho, se eu não me engano, do Jumbotron. Se eu estiver errado, comenta aí nos comentários. Curiosidade número 5. Esse daqui é no mapa Crescendo of the Blood Moon. Esse daqui é um easter egg bem básico e simples, mas é interessante também demonstrar que é só você seguir o caminho que ele vai fazer agora, que é onde tem como se fosse o plano da galera pra poder atacar o lugar. Olha só, você vem aí, mata esses monstros, certo? Assim que você matar os monstros atrás dessa pedra e dessa casinha, no lugar bem estreito, tem esse lugarzinho com uma vela e várias casinhas. Ele disse que parece que é um plano que o pessoal fez pra poder destruir o lugar. Mas deixa aí nos comentários o que você acha que é essas casinhas com essas velas. Qual a teoria que você acha? O que aconteceu aí? Por que que tem esse easter egg no mapa? Curiosidade número 4. Nesse mapa aqui, o Galeria, você pode seguir no primeiro ato, matando esses primeiros monstrinhos. E aí quando você vira à direita aí, você vai olhar ali em cima da estante, tem um troféu do Golden Trophy. Ele é bem legal. Infelizmente a gente não consegue pegar ele, ele tenta pegar no vídeo, mas não tem jeito e... Apesar de tudo isso é bem legal, né? Curiosidade número 3. Continuando no mapa da Galeria, você pode encontrar esses quadros aí na parede com fotos interessantes. Olha só, é um personagem do Rec Room. E aí andando um pouco mais pra frente, olhando os outros quadros, ele vai encontrar... Olha só. O Kevin Globin. Eu não sei de onde é isso, se você souber, deixa nos comentários. E também o Capitão Barba. Eu também não sei de onde é, mas deve ser uma referência a algum outro mapa também. Curiosidade número 2. Nesse cemitério você pode encontrar várias mensagens engraçadas nas tumbas, que é de como os players morreram no jogo. Olha só, você tem tipo... AFK, que é quando o personagem não tá jogando e ele morre. Ou então Fendly Fire, que é quando o seu amigo te mata. Ou Erro 1040 que acabou de aparecer ali, que é quando dá um erro no jogo e aí o seu personagem acaba morrendo. Dentre outras, você pode entrar nesse mapa e também explorar o lugar. Além disso, antes do patch do jogo lançar e ter a Maker Pen... Antigamente você só conseguia pegar a Maker Pen e os outros props nessa maquininha que tem aí embaixo, ó. Cientist Department. Aí também tem, como se ela fosse um lixo jogado fora e enterrada aí. É bem legal também, um easter egg que remete às coisas antigas do jogo. Curiosidade número 1. Aqui no Lower Sanctum, você descendo as escadas e virando à direita dessa portinha, você vai encontrar um easter egg que é daquele mesmo Globin que aparece no Golden Trophy e também tem um easter egg lá no Jumbotron. Esse Globin tá preso numa gaiola. A gente não sabe por que ele tá aí. Se você tiver alguma teoria também sobre isso, comenta aí e deixa nos comentários pra poder saber. Eu vou ler todos os comentários e responder eles, tá bom? E galera, o vídeo foi esse, tá? Não deixe de se inscrever no canal, porque aqui você vai encontrar o melhor conteúdo de Hack Room. Vou deixar a palavra secreta aqui pra ver se você ficou comigo até o final do vídeo, tá? A palavra secreta é essa daqui, ó. Globin, deixa aí pra gente poder saber se você ficou até o final do vídeo, ok? E se inscreve também aí no Boetia. Ele é um cara muito bom, youtuber gringo de Hack Room. Pra finalizar, tem esse vídeo aqui pra você ver e esse daqui. E aqui você se inscreve. Valeu? Tamo junto!